Estou aqui neste dia 8 de setembro a falar umas breves palavras ao apostolado A Sombra do Redentor. Este dia é tão importante para todos os católicos, tendo em vista que comemoramos o Natal da Santíssima Virgem Maria. Temos que começar a fomentar culturalmente a tradição de celebrar o Natal de Nossa Senhora. Tal como nós celebramos o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo em dezembro, seria salutar que nós celebrássemos o Natal da Mãe do Senhor. Lembrando que essa tradição de celebrar o aniversário natalício, ela é própria do cristianismo e da evangelização no Ocidente. Tendo em vista que os pagãos, eles não comemoravam o dia do seu nascimento e até mesmo não contavam os dias de nascido. Isto começou a acontecer, até mesmo a contagem dos anos, por isto na própria escola, quando as crianças aprendem, aprendem antes e depois de Cristo. Pois foi comum, depois do nascimento de Nosso Senhor, a boa notícia, o grande anúncio de que o verbo se fez carne. A partir de então, começou-se a contar os anos e comemorar a cada ano, a passagem de cada ano, por exemplo. Já se fazem dois mil anos deste grande acontecimento e cada ano que se passa, nós temos que comemorar em ação de graças. Pois de lá para cá, todos nós cristãos estamos recebendo inúmeras graças da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, também começou-se a comemorar, como se comemora o nascimento de Jesus, o nascimento de toda alma cristã. Porque todo cristão, quando nasce, logo após o seu nascimento, recebe a água do batismo, a água que lava, purifica de todos os pecados. O pecado original, a mancha do pecado original. Por isto, se celebra com alegria, numa casa católica, o nascimento de uma criança. Pois ali nasce Cristo, um novo cristão. Portanto, salutar que nós venhamos a comemorar o nascimento da Santíssima Virgem. Pois, entre todas as criaturas, entre todos os cristãos, não há ninguém que mereça maior honra, glória, louvores que Nossa Senhora. A ela nós damos neste dia todo o nosso agradecimento. Agradecimento pelo fato de que, enquanto Eva nos ofereceu o fruto da morte, Maria Santíssima nos ofereceu o fruto da imortalidade. O fruto do seu ventre. Esse fruto maravilhoso que nós podemos hoje comungar em cada Eucaristia. Hoje, nos alimentamos de Jesus, que é o fruto do seio de Maria Virgem. Este Natal de Maria é uma notícia de grande alegria entre os anjos do céu. Os anjos cantam nos dias de hoje, por uma criatura ter sido concebida fora do pecado. Isso significa fora dos poderes de Satanás, fora das garras do demônio. E esta criatura torna-se, assim, a Senhora dos Anjos, pois haveria de conceber no seu seio aquele a quem os anjos servem como súditos. O rei, aquele que reina lá no seio da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Trindade irá habitar nesse trono augustíssimo, feito pelo Espírito Santo, para o filho, a mandato do Pai. Quando o Espírito Santo fez Maria, fez Maria Santíssima a mandato do Pai, por amor ao Filho, por amor a Jesus. Por isso, hoje, é dia de exaltar, de engrandecer a Nossa Senhora. Louvá-la. E nunca será suficiente os louvores que todos nós, assim, ofertarmos a Nossa Senhora. Nunca será suficiente. Por isso, que nós possamos, nesse dia, rezar o nosso terço, chamar os amigos para rezar o rosário, ir à missa. E, acima de tudo, também, comemorarmos. Depois de rezar, depois de saudar a Nossa Senhora, seria muito bom que nós começássemos a nos reunir, principalmente aqueles que fizeram o ato de escravidão pelo método de São Luís, Maria Grinon de Montfort. Seria muito bom exaltar a Nossa Senhora. E, até mesmo, reunir os amigos, fazer um jantar, a semelhança que fazemos no Natal. Que possamos, assim, começar a fomentar em nossas casas católicas uma tradição de poder comemorar com muita alegria de Deus nos ter dado um presente tão grande que foi Nossa Senhora. E hoje é o dia do seu nascimento, o dia em que Santana nos deu esse dom maravilhoso, augustíssimo, em que nós só podemos dizer à Santíssima Virgem. Muito obrigado, ó Maria Santíssima, por tudo que fizestes por nós. E, além de nos ter dado Jesus, de nos aceitar no lugar de seu Filho, lá no alto da cruz, como seus próprios filhos, e cuidar de nós com o mesmo carinho e amor que cuidava de nosso Senhor. Pois, de fato, cuidas de Cristo em nossas pobres almas. Que Nossa Senhora esteja sempre ao nosso lado, e que Maria Santíssima possa também nascer em muitos corações que ainda desconhecem as suas glórias. Que a glória de Maria possa fazer brilhar em todo o Brasil e em todo o mundo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.